Deixa eu falar uma coisa pra você. Na trajetória da sua vida, vão aparecer muitas pessoas que vão se declarar seus inimigos e suas inimigas. Do nada, você vai se perguntar o que você fez para aquela pessoa e você não vai achar a resposta. Tem pessoas que simplesmente vão olhar para você e vão dizer, não gosto dela, não gosto dele. E essas pessoas vão querer, de qualquer maneira, te fazer mal ou te prejudicar. Parece que até o inimigo que levanta essas pessoas para querer tirar você do seu foco, para querer encher o teu coração de sentimentos ruins, de tristeza, de angústia ou até de um sentimento de vingança. Mas eu quero falar uma coisa pra você, uma verdade que eu carrego comigo, que eu acredito. Que o mal, por si só, ele se destrói. Então, não existe nada tão poderoso abaixo de Deus quanto a lei da semeadura. Aquilo que o homem plantar, o homem vai colher e diz a Bíblia. Então, não perca seu foco com essas pessoas que querem ver seu mal. Não deixe o seu coração se encher de mágoa, de raiva, de rancor, de desejo ou sede de vingança. Entregue todos eles na mão de Deus. O mal, por si só, se destrói. Essas pessoas, de tempo em tempo, vão aparecer para querer tirar você do seu foco, para querer tirar você do seu caminho. Siga, prossiga, porque Deus, ele é contigo. Eu acho que além de você, mais alguém precisa ouvir isso. Então, envia esta mensagem aí para alguém, tá bom? Que Deus e o céu te guardem.